Olá pra todos, tudo bem? Vamos ver o Nibiru agora, minhas calopsitas aqui, ó. E aqui, ó, uma radiografia que eu tirei do joelho, não lembro bem, né? O joelho, o muro, olha só, hein? Fácil, né? Vamos ver certinho, vamos ver o Nibiru. Já estamos vendo o Nibiru aqui, ó. Estão vendo o Nibiru lá, ó? Reflexo, isso mesmo. Reflexo, olha só. Reflexo faz ver Nibiru. Que legal, que legal, que legal. Olha só. Nibiru na radiografia. É um jogo de imagens, né? O reflexo do sol. Mas vamos ver lá. Lá na radiografia, vamos ver se a gente consegue ver Nibiru. Um jogo de imagens, se você aproxima, você afasta, se você colocar no tripé, e aí você consegue melhor imagem. É tudo a luz do sol refletida. batendo na lente do celular. Tem duas lentes, não é isso? Uma de fora, uma de proteção, uma de dentro. E você consegue ver Nibiru. Fácil, fácil, fácil. Olha o Nibiru aproximando, afastando. Vamos ver o Nibiru. É isso aí. Por isso que tem muita gente vendo Nibiru, ó. Dependendo do jeito que você mexer a radiografia aqui, ó. Você vai ver melhor o Nibiru de mentirinha. Apenas a luz do sol, o reflexo que está fazendo as outras luzes. E se quiser paradinho, para não ficar mexendo assim, coloca um tripé. Coloca um tripézinho, fixa bem, e você vai ter o Nibiru lá. Estou fazendo aqui só para dar uma imagem, para descartar essa possibilidade aí. Essas fotinhas fakes que estão aí na internet. Tudo fake, né? Vídeos fakes também. Não tem Nibiru lá perto do sol, não, tá? Pelo menos por enquanto. Uh! Tudo de verdade. Nada de mentirinha. Olha o Nibiru aqui na radiografia. Olha só!